Bem pessoal do BlogAuto, aqui é o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer o Taos russo. Roda a vinheta! Pessoal, todo mundo tá sabendo que a Volkswagen vai lançar aqui no Brasil o Volkswagen Taos. Deve ser no meio do ano mais ou menos, a gente já mostrou alguma coisa, né? A gente fez live disso tudo. E aí a gente pega as notícias e vê que está sendo lançado também nos Estados Unidos. Aí como a gente vai olhar, é um carro totalmente diferente. E quando a gente começa a pesquisar, trata-se do UAZ, um carro russo que vai ser lançado nos Estados Unidos como uma empresa chamada Bremac, que era uma empresa italiana de caminhões que faliu. E eles aproveitaram o nome e ir pra lançar esse carro nos Estados Unidos. E qual o nome que eles escolheram? Taos, isso mesmo. Já é um carro que vai chegar chamando muita atenção pra que todo mundo vai ter as disputas judiciais. Ou você acha que a Volkswagen vai deixar lançar um carro chamado Taos nos Estados Unidos, onde ela pretende no futuro ter o Volkswagen Taos lá também. Então, sei lá como vai ser. Só pra você saber, o carro é um Jeep 4x4, motor 2.7, 150 cavalos, tração integral. E é uma coisa bem básica, né? Russa. Lá nos Estados Unidos ele vai ser vendido por 26 mil dólares. E você encomenda e o carro chega diretamente pra você. Por aqui, sem sinal mesmo, porque o Volkswagen Taos tá sendo falado em todos os cantos. Então, chega de papo e vamos conhecer esse tal de Bremac Taos. Roda o vídeo. Mas antes eu queria dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever que você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Auto posta. E são vídeos diários. Então, se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada. E o melhor, não custa nada. E o melhor, não custa nada. E por bem, eu sei, eu sei Eterno 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 Sometimes I feel that my love's run out When things don't go to plan, I kinda lose my mind I hope it's real, this life comes around Just keep your faith and search for the fountain Time is off the answers, the blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest that you've ever seen before And I'll say, eternal Eterno 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 Obrigado.